Como é que é este regresso a Moçambique, já que a tinha estado, mas para um congresso da Frenlino? Naturalmente que é sempre com certo prazer voltar ao país, que me albergou durante 24 anos. E de Moçambique poderia aprender sucessos e insucessos, e isso permitiu para mim também a governação de Tiburins. Também já com algumas experiências aqui nos sucessos, mas especificamente em relação ao congresso, penso que é a quinta vez que participo de um congresso do Partido Paralímpico e comecei a participar do terceiro, até o sexto dia. Uma das questões que se discute agora aqui em Moçambique é a questão dos recursos naturais, que foi uma questão que se colocou muito em Temor Leste após a independência. O que é que aconselharia a liderança moçambicana? Primeiro, a liderança moçambicana, que é uma oportunidade de fazer algum estudo cooperativo, acho que se faz com um estudo cooperativo sobre os acordos de exploração dos serviços naturais. E o mais importante ainda também é sobre a gestão desses mesmos recursos e das receitas provenientes desses recursos naturais. Isto é fundamental. Nós temos a nossa própria experiência com muita dificuldade e temos conseguido realmente buscar essa experiência para evitar maiores esbanjamentos. que é considerada uma das melhores experiências, uma das medidas mais bem feitas que têm sido tomadas para países que estão a começar. Obrigado. Nós, naturalmente, no Ministério do Sambique, não injetaremos nada de tudo aquilo que é precisar. Faremos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.